Oi pessoal, tudo bem? Eu sou a Sofia do canal Naturi Life, vida natureza. Você viu como é que é lindo os peixinhos? Não continue matando esses peixinhos, mas esses peixinhos é só de menstruar, para a gente admirar, amar e não matar os peixinhos, hein? Sabia por que o peixe é bom para o nosso corpo? Porque ele é a carne. Ele é a carne para o nosso corpo e nos alimenta. Mas esse não é para comer, esse é só para admirar e amar. Se inscreva no canal. 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 E vocês que fazem o nosso canal crescer. Tchau!